A CIDADE NO BRASIL 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 Esse homem não se liga, não se liga mesmo o mal de Malice, não se liga de café quem é um suspende? Então, eles deixam grátir Um dia no dia, dia no dia no dia, ele nos seus dormores O nosso corpo está passando todo o tempo, nós temos uma TV, que é um dia de cendro Nós, por então, nós não predigiremos o nosso corpo, nós vivemos. Mas a realidade aqui, não tem que fazer a gente Quando você pode fazer a gente, não tem que fazer a gente Tudo isso aqui, o nosso corpo está mudando a vida O nosso corpo está passando, devemos ir para a vida O nosso corpo está na casa, você não tem que fazer a gente A sociedade tem que ter uma place, se você quiser que você tenha um homem Todo mundo é um carnaval, devemos ter investido Não há mais uma palavra que você quer dizer, você quer dizer Se você quiser, você não sabe o que você quer dizer Você conhece bem o que você quer dizer, você não vai vender nada como garantia Vamos cantar, para todos os outros De todas as pessoas, vamos representar Chante, para que você tenha pression É para nós que vamos representar Vamos cantar, para todos os outros De todas as pessoas, vamos representar Chante, peu importe a pression É para nós que vamos pensar É para nós que vamos para a educação Car o saber é uma arma que nos protege da destruição Eles acutam o seu riso, o seu riso, o seu riso, o seu riso, a perdo a razão Babylone é o vampiro que sustentam todas as nacionais Rasta paraí é a solução Vos todos são a abertura que a uma chão de Napoléon Para conhecer sua história, para ser lançado E aprenda tudo, e o que babelão Nos cachem a verdade Mucha mulher é no那么 certo Even a verdade Uma mudança Uma mudança Uma mudança Uma mudança Que está a屍enda Uma mudança Dar uma90 Tchau, tchau Tchau, tchau